Música Oi meus amores, tudo bom? Começando mais um vídeo E vocês estavam me pedindo muito pra trazer pra vocês um vídeo compartilhando como que eu tô finalizando agora o meu novo visual Meu novo cabelo curtinho, eu cortei mais de 23cm, acho que foi 25cm do meu cabelo Então é uma mudança super radical e que eu estou aprendendo a finalizar de uma forma que eu goste, sabe? Tanto liso quanto mais onduladinho E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse passo a passo E aproveitando, já deixa o seu like aqui no vídeo se você gostou Se você tá gostando do canal, se inscreva aqui embaixo também pra você não perder mais nenhum vídeo E vamos começar Bom gente, então primeira coisa Eu lavei o meu cabelo Usei shampoo, máscara e condicionador Agora ele tá bem, bem, bem saudável, né? Porque sempre que a gente corta as pontas, né? Eu cortei bastante Então aqui é o cabelo mais próximo da raiz Então é um cabelo que tá bem saudável Eu cortei assim, praticamente isso aqui de cabelo E mesmo assim meu cabelo tava bem saudável Mas o novo cabelo, né gente? E aí agora, como eu passei máscara, tá bem fácil de desembarassar Uma coisa que vocês sabem que eu gosto bastante é de usar esse tipo de escova sem bolinha Porque ela não danifica o cabelo, né? Principalmente molhado Por isso que muita gente fala Que é melhor escovar, né? Na verdade não escovar, mas pentear o cabelo com pente Do que a escova Porque o pente não tem aquelas bolinhas da escova A escova é mais fácil Mas aquela bolinha realmente Com o cabelo molhado principalmente Ela tende a quebrar Então esse é o tipo de escova que eu mais gosto Inclusive pra quem tem cabelo fino Ela é bem indicada Mas é pra todos os tipos de cabelo Essa aqui minha é da Rica Tem também da Oceane Tem muita gente que não encontra essa daqui da Rica Mas a Oceane tem um modelo igualzinho a essa Que também é muito boa Enfim, gente Eu tenho várias escovas que eu gosto muito Porque eu sou a louca da escova de cabelo Então já fica a dica Bom Agora, gente De linhas de cabelo Tem muita gente perguntando Bia, essa cabelo tá tão bonita O que você tá usando? Tô usando as mesmas linhas que eu usava com o cabelão Então da Ienza, da Vela O que mais? Tem também da Chicas Que eu tô gostando bastante A linha da Nina Também as novas Aquela de colágeno Também tô gostando bastante A Micellar também gosto bastante Enfim, gente Eu vou sempre variando Uma coisa que eu sempre faço Em cada lavagem É usar um shampoo Um condicionador E pelo menos uma vez na semana A máscara de linhas diferentes Justamente pra que eu consiga fazer um cronograma no meu cabelo Então colocar uma linha de nutrição Uma de reconstrução Uma de hidratação Uma de brilho Eu vou sempre intercalando Porque todo cabelo acostuma, gente Se a gente ficar usando todo dia a mesma linha Mesmo que a gente goste Vai chegar um momento que o nosso cabelo Não vai sentir mais aquele Você, na verdade, vai olhar pro cabelo e falar Nossa, mas ele não tá mais tão bonito como na primeira vez Exato Não é nem porque o cabelo acostuma É porque naquele momento ele não está precisando dos ativos daquela linha Então a minha dica é sempre intercalar Porque o cabelo vai mantendo sempre saudável Aí, gente, eu vou pro Livin Eu até separei alguns Livins Que são, assim, os meus favoritos da vida Ó, vou mostrar pra vocês Esses daqui, ó Já tem um tempão que eu amo Que é o uso obrigatório da Trust Respeito aos lisos Dessa linha mate do Oboticário Amo os dois Esse aqui ele é em creminho Mas ele é bem fluido E esse aqui é em spray Esse aqui ele é um reconstrutor Dá pra você usar na lavagem também Mas eu amo usar ele como Livin Sabe aquele dia que o cabelo tá Embaraçado Não desembarassa de jeito nenhum Aí você lava, você aplica ele O cabelo fica maravilhoso E ele já é um pouquinho mais forte Porque ele é reconstrutor Como ele tem proteção térmica pra Livin Principalmente antes do secador Chapinha, Babyliss É muito bom Esse aqui, que é o Respeito dos lisos Também tem proteção térmica E ele é pra cabelo liso Tanto natural quanto alisado Também recebi o tipo de pergunta De, Bia, seu cabelo alisado? Não, gente Meu cabelo é liso naturalmente Se ele seca natural Ele tem algumas partes Que ele fica Um pouquinho mais rebelde Mas ele seca liso Agora, se eu secar com o secador Ele fica bem liso mesmo Aí, tem outros dois Que são recentes Que eu conheci recentemente Que eu tenho amado Que é esse aqui da Hidratei Que é o spray multifuncional E esse aqui é o cronograma capilar Quem viu minha viagem pra Natal Viu eu falando desse Hidratei Gente, ele é perfeito Sério, eu me surpreendi Ele é um produto assim Que vale a pena o investimento E tipo assim Ele é um pouquinho mais caro Ele é mais ou menos O valor do uso obrigatório Mas ele dura muito E ele realmente é muito bom Principalmente se você for viajar Sério, e o seu cabelo Sabe, sofre muito com viagem Praia, piscina, sol Ele é Gente, sério Parece milagre Eu amei ele E ele também tem essa proteção térmica Nutrição, antifreeze Brilho, proteção É um livinho assim Pra poder aplicar Antes de finalizar o cabelo E outro também Que é uma versão em creme Que eu tenho gostado bastante Que é dessa linha da Ienza Que é o cronograma capilar Que ele é um creme pra pentear Então acho que até pra Esse é pra todos os tipos de cabelo Até pras cacheadas também Não sei se vocês usam creme pra pentear Mas ele é pra todos os tipos de cabelo E ele tem óleo Tem extrato de babosa Proteína Ele é um Ele tem efeito antifreeze E ele tem E ele é um texturizador Então quando eu quero fazer um babyliss E eu quero que meu cabelo dure mais Eu gosto dele Porque ele dá um pouco mais de textura Sabe Então o cacho acaba durando mais Hoje eu vou usar o Hidratei Que é muito maravilhoso O cheirinho dele também é muito bom E vou dar uns pumps assim E gente Uma coisa que eu tô assim Impactada É que eu não tô usando nada mais de produto Eu gastava muito produto Pra aquele cabelão Então shampoo Condicionador Máscara É um pouquinho de nada Vai render horrores O lado bom do cabelo curto Já está batendo aqui na porta Então é isso Já apliquei então o Levin Passei um pouquinho de escova Pra espalhar totalmente pelo cabelo E aí agora eu vou secar Quando eu faço babyliss Eu gosto de deixar ele secar natural Porque daí ele dura mais Meu cabelo fica muito liso Quando eu seco Então quando eu vou fazer babyliss Eu prefiro deixar ele secar natural Mas hoje eu vou secar aqui pra vocês E vou mostrar como que eu tô fazendo Primeiro eu bato um secador E aí eu vou usar sem aquela boquinha Antes eu gostava sempre de usar Aquela boquinha de lado Agora gente Como eu só vou bater assim Eu mudei Eu gosto dele assim Que eu acho que seca muito mais rápido Gente E olha como o cabelo já tá muito seco Muito rápido Não foi dois minutos Tá secando muito rápido esse cabelo Antes eu levava tipo uns 40 minutos Agora é menos de 10 Segue o baile Pronto gente Ó Já bati o secador E é assim que meu cabelo fica Só com o secador Tá Teve até uma segura que falou Bia me ajuda Porque eu tô com o cabelo curto Eu tô fazendo meu cabelo Tô ficando igual um cogumelo Calma Ó gente Essas pontinhas que fica aqui pra trás É Não foi eu que fiz não Eu bati com o secador Mas como ele fica batendo aqui no ombro Então ela vai virando Tá vendo Pra fora Esse lado por exemplo Tá vendo Ele tá pra dentro E aqui ele vira pra fora Então se você só bater o secador Ele vai ficar com esse efeito Que inclusive eu gosto bastante Você quer esse cabelo Acho que em 7 minutinhos Gente Tô muito feliz com isso Nossa senhora E agora gente Essa escova maravilhosa Eu sempre Eu tenho ela já faz uns 2 anos E ela era maravilhosa pro cabelão Maravilhosa Agora pro cabelo curto Ela é perfeita Porque ela encaixa Exato Sabe E aí eu consigo modelar ele Eu vou dar uma modelada com ela E aí eu vou usar ela Pra finalizar o cabelo Vou finalizar ele liso Depois se vocês quiserem Em um vlog Eu posso finalizar ele com babyliss Mostrar pra vocês Como que eu tô fazendo babyliss Eu fiz uma vez só Tô mais finalizando natural Ou assim E aí eu vou mostrar pra vocês Essa aqui é uma escova rotativa Então ela roda pra um lado Roda pro outro E aqui ela tem temperatura de calor Essa aqui é da Polishop Da Conair E assim ela é secadora Eu gosto muito de levar ela pra viagem Gente Isso aqui é maravilha É um investimento que vale muito a pena E pro cabelo curto Ela é perfeita Então se você tem cabelo curto E quer arrumar ele de uma forma Prática Isso aqui ó É o segredo Tcharam Gente Tá muito maravilhoso Sério Essa escova é muito prática E eu gosto de seguir o movimento do cabelo Tá vendo Aqui eu fui fazendo pra fora Aqui eu fui fazendo pra dentro Eu gosto porque eu tô gostando desse jeito Que ele tá ficando Se eu ficar mudando muito Vamos supor que eu coloque tudo pra dentro Em algum momento ele vai começar a voltar E ó Olha como ela deixa alinhado Fica super soltinho Ai gente O que vocês acharam? É isso ó Super fácil de finalizar o cabelo curto Claro que Tudo vai variar de acordo com o seu tipo de cabelo Se você tiver um cabelo com fio mais grosso Vai demorar mais Se tiver mais cabelo que eu Vai demorar mais Eu não tenho muito cabelo Mas agora Como eu cortei Ele tá parecendo que eu tenho bastante Né ó Tá dando um efeito de bastante cabelo Porque as pontas estão mais cheias Né Tem um volume maior Mas em geral eu tenho um cabelo Não muito cabelo não Meu cabelo ele é bem fininho Tá Então ele seca rapidinho Prático E ele não arma Então Normalmente quem tem muito cabelo E um cabelo que arma Quando corta Ele arma mais Por isso que o meu cabelo que não arma Agora tá com um pouco mais de volume Por conta do corte Ainda mais porque ele é um corte assim Bem retinho e tudo mais Né Ele não é em camadas Ele é retinho assim E aí agora pra finalizar É Nem sempre logo que eu finalizo Eu passo óleo Mas no decorrer do dia Eu sempre gosto de passar um óleo nas pontas Quando ele era maior Principalmente eu passar Eu usava óleo todo dia Agora eu vou passar bem nas pontinhas Sabe Só pra dar uma Uma nutrida nela Mas sem subir muito Pra não pesar Né Ó E pronto Gente Ai Tá maravilhoso Não tá Isso aí que vocês estão amando Por isso que eu queria fazer esse vídeo Mostrando como que eu estou finalizando O meu cabelo curto E liso Né Tem muita gente que fala Que só tem finalização Pra cabelos cacheados E cabelos crespos Que são cabelos que realmente Se você não souber finalizar É Você não tem aquele efeito De cachos bonitos Né Então muita gente faz Mas o cabelo liso Também tem alguns truquezinhos Pra finalização Por conta do frizz Pra ele ficar Mais alinhadinho Né Então não ficar rebelde Porque o fio liso também Se ficar rebelde Por ele tá liso Ele ficar com aquele cabelo Tipo efeito de Começou a chover Sabe E aí fica aquele frizz Então essa é a minha dica Pra finalizar o meu cabelo Depois vocês me contam Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo aí Ou mostrem um vlog Como que eu finalizo No babyliss Tá Também tá sendo diferente Muito diferente do cabelão Mas que eu também gosto bastante E me conta aqui embaixo Seu cabelo é curto Médio Longo Qual que é a sua dica De finalização Principalmente se você tiver Com cabelo curto Que nem o meu Comenta aqui embaixo Que eu vou amar saber E é isso Espero que tenham gostado De acompanhar esse vídeo Espero que tenham gostado Da minha atual finalização Do cabelo E se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Beijos Tchau